E agora sim, pessoal, agora o negócio é sério, todo mundo com a mão pra cima gritando, Durinho! Sardinha! 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 Aquela força, com maior baluarte do forró, o maior segurado do Nigozara, Orbele, o que chegou na sorte, o maior músico do Brasil, o segurado do Fuguru Mãe, Durinho! Eu tenho um creminho,はは! Eu tenho um creminho, eu tenho um creminho, o nosso Tactical! Eu tenho um creminho! Eu tenho um creminho gorrinho, eu tô cudando! Eu tenho um creminho, um morfim, eu tenho, meu amor, você vê? Foi uma menina que chegou ali e pede-se Dominguinhos, eu gosto tanto de você! Me diz, né? Dominguinhos, tocador Dominguinhos, Dominguinhos Agora vocês vão ver o que é um acorde bonito Vocês vão ver o que é agilidade Vocês vão ver o que é tocar sinfone Estudei com ele uma vez Foi! Foi! Foi!